E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Agora eu vou fazer o último outono. Aí a gente tem que fazer o gerador, porque depois do outono vai chegar o inverno, então a gente tem que estar preparado. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer infraestrutura básica, coleta, e eu tenho que fazer fontes de comida. Então, vamos lá. Ah, velho, sério? Come on, get moving. Time to work. Ah, cara, eu não consigo fazer estrada. Docas? Cadê Docas? Como assim, velho? Administração. Capela. Capelas. Gruel. A heart of meows. Motivations. That's a house. Rules and regulations have changed. O que é isso? Fora de docks, eu preciso fazer docks Fast Gathering Eu não estou entendendo, cara Agora eu entendi, agora eu saquei Ficoleta 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 Tchau, gente. Ah, que bosta. Aê. O que é isso? Preciso de carvão, porcaria. Preciso de carvão, porcaria. Preciso de carvão, porcaria. Preciso de carvão, porcaria. New rules are in place. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, que f***, cara Ah, que f*** 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 Ah, ah, que f*** Ah, ah, que f*** Ah, 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 ah Pesquisa, docks, o que eu tenho que fazer aqui? Pesquisa, docks, o que eu tenho que fazer aqui? Pesquisa, docks, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? 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 Agora entendi. 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 Beleza. 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 Vamos lá. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com